Isso é um direito de material Tem que ter pelo menos 70% né Fala aí galerinha do Youtube Fazendo mais um videozinho aqui ó Meu amigo Leilson aí ó Nosso lanterneiro aqui pintou Vamos mandar mais esse aqui pra vocês aí Vamos ver se No dia que eu vim buscar aqui né Como é que vai tá a situação né O bichinho tá feio rapaz Vou mostrar assim ó Olha o filho dele aí ó Olha o que ele tá fazendo aqui ó Ele vai pintar a bicicleta rapaz O carro é criado viu Então o palizinho aí do bichinho tá todo feio Já desmancharam o bicho todo né Despelaram o bichinho todo Aí agora tá começando mexendo o bichinho aí Vamos ver no dia que eu vim buscar aqui ó Trato meu mais velho é dia 3 Né Vamos ver como é que vai ficar E a pinturinha aqui é só por fora viu pessoal Porta fechada É Não tem negócio não Por dentro larga esse tempo a lá Deixa quieto né Carro velho não pode mexer muito não Não toma prejuízo Então um abraço aí galera Até mais se Deus quiser Passa do pravo Passa do pravo